A CIDADE NO BRASIL De me tratar assim, ignorar tudo que eu faço por você Só por vaidade, de me ter a ser dispor Ao seu bel prazer, não sei, não sei Aonde quer chegar com isso, o nosso amor correndo risco E você entra nessa de dizer que tanto faz Enfim, o que adianta eu dizer que estou errado? Se isso já é fato consumado? E se você não vai voltar atrás? É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil me comprar de mim Apontar os meus efeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil me comprar de mim Apontar os meus efeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Aonde quer chegar com isso, o nosso amor correndo risco E você entra nessa de dizer que tanto faz Enfim, o que adianta eu dizer que estou errado? Se isso já é fato consumado? E se você não vai voltar atrás? É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil me comprar de mim Apontar os meus efeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil me comprar de mim Apontar os meus efeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Até a hora que você não faça nada pra mudar Ele tem um efeitos E nem treinado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri